E aí pessoal do YouTube, é vocês trazer mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo galera eu vou jogar Free Fire no Motorola Moto E6 galera Eu gravei um vídeo mostrando ele e galera eu falei um trem errado lá que eu falei que ele era 38GB ou 32GB e 4GB de RAM mas ele é 64GB e 4GB de RAM galera Então hoje eu vou ver como é que é jogar Free Fire nele galera, eu coloquei minha conta aqui, eu coloquei o meu HUD aqui também mais ou menos como é que é o meu HUD E eu tô jogando ele no modo Ultra, ver como é que é E galera só entrar no Free Fire eu já percebi galera que ele trava mais que o meu Só a Yana aqui, o jeito da mulherzinha que fazia os movimentos, eu vi que ele trava mais que o meu galera Por causa que o meu tem acelerador de gamer também, o meu é 4GB de RAM e 128GB de memória interna galera E tipo assim, eu já vi que ele dá mais uma travadinha, mas bora ver na partida como é que é Eu vou em um... já tá lá, CS ranqueada Eu não vou chamar ninguém aqui meu amigo, não vou ver E um squad aleatório aqui né galera, pra me ver como é que é Então galera já vai deixando o like, o mais importante galera, inscreva-se no canal Que me ajuda muito, nós estamos com 200 e pouco inscritos, bora ir rumo aos 500, depois aos mil, depois aos 5 mil E bora indo, bora indo, bora indo E compartilha o vídeo que também vai estar me ajudando muito Eu já vou começar pegando a pistolinha aqui Aumentando o máximo 3 e 2 É galera, eu tô gravando ainda Minha mãe ligou bem no meio da gravação Como eu falei no outro vídeo Esse laque não é meu, esse laque é do meu pai E tipo, meu pai que não joga é bom pra ele, sabe Tipo, é bom jogar no celular, mas tipo assim, né Ele é bom, mas não é tão bom, sabe Tipo assim é bom É bom jogar nele, ó Top, jogando no modo ultra, de boa Galera, se vocês quiserem ver o vídeo que eu mostrei no celular, galera Vai estar no primeiro link da descrição Vai estar lá o vídeo Aperta lá depois e vê lá como é que é o celular Ele é um celular bonito Bom de câmera também Mas, porém, pra jogar ele é mais ruim que o meu, sabe Ele tem um Mas ele é melhor que os outros celulares, galera Melhor que o Samsung J7 Metal, galera Essa CPI, é, 60 não É, você diga Não sei quantas de RAM Não sei quantas de RAM que tem Tipo, galera Eu sei que ele é melhor que ele Dá pra rodar no modo ultra Talvez, galera Se eu tirar do modo ultra Eu não posso gravar menos, sabe Pode que eu tirar pra fazer Descantar no modo ultra Mas não sei, galera Só que Tá bom pra jogar Vou fazer movimentação Tá topo Deixa eu ver Pra jogar gelinho Acho que tá normal, né Vou pegar um gelinho aqui Pega a granada também O ruim também Que ele é mais pequeno Com o meu O meu é mais grande Os caras pegam a granada Deixa eu ver Deixa eu ver Vira Vira Lando gel E prendi Agora eu vou trocar de arma Deixa eu ver Tem que fazer Não Cortando de bala aqui Deixa eu botar Não, hein Bora lá Rochadão Rochadão Boa Galera Eu coloquei minha conta aqui Aqui Essa conta aqui Eu coloquei minha conta aqui No celular Pra jogar Nossa E aí Eu vou trocar Eu não Tirei aqui Não Caiu De nada Deixa eu ver se tá gravando ainda Tá gravando Comprar Arma Logo Se não Ih Vou ter que ir Sem arma Galera Minha mãe Tô toda Ligando Galera Vou ter que ir De pistolinha Mesmo De pistolinha Nem a De pistolinha Eita Morri Morri Já Mas que raiva Eu não Ligando Vou ter que ir Vamos lá. Tchau! 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 Bora ganhar, bora ganhar, bora ganhar Opa! Tem que ver aí Então galera, esse foi o vídeo Eu... Assim, sinceramente Eu acho que ele tipo Não é muito bom pra jogo Se você quiser Comprar ele, tipo assim Ele é bom pra jogo e meio que não é, galera Ele é mais ou menos, sabe? Mas enfim, dá pra jogar E é bom pra jogar também Então galera, vai deixando o like E inscreva-se no canal E compartilhe o vídeo que vai estar me ajudando muito, galera Então esse foi o vídeo, um abraço, valeu É nóis e até o próximo vídeo, hein? Fui! Tchau! 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 Tchau!